Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês dicas sensacionais pra você que quer ter mais volume no seu cabelo e pra você também que tem um cabelo mais ralo, tem dificuldade pra ter a sensação de volume, esse vídeo também é pra você. E lá vai a primeira dica, a primeira dica é o corte que você tem no seu cabelo. Um corte degradê, que é um corte mais em camadas, ele ajuda muito tanto quem quer ter um volume mais bem distribuído, um pouco mais controlado, quanto quem também quer ter volume. Quando você tem poucas camadas no seu cabelo, então talvez você tenha camadas apenas na parte de baixo do seu fio, ou você não tem nenhuma camada, realmente o seu cabelo vai ficar um pouco mais sem volume, ou se não, sem nenhum volume. Quando você tem camadas mais bem distribuídas, uma maior quantidade de camadas no cabelo, você consegue ter volume mais bem distribuído. Para as pessoas que também tem menos cabelo ou um cabelo mais ralo, o que acontece? Você não vai ter mais cabelo fazendo o corte em camadas, você vai ter mais a sensação de ter um cabelo mais volumoso, porque ele vai distribuir melhor esse volume. Então, por exemplo, no lugar do seu cabelo tem poucas camadas aqui embaixo, nesse caso. Aí o seu cabelo tem lá, tem três camadas aqui. Quando você faz mais camadas aqui, você consegue ter mais volume nessa parte de cima, porque o seu cabelo, gente, aqui ó, vai estar mais curto. Você vai ter uma sensação mais de um cabelo mais cheio. Minha segunda dica é de acessórios. Pente garfos. Gente, eu tenho esses dois aqui, que é esse aqui de plástico e esse aqui, que ele é de metal. O pente garfo, ele ajuda muito na hora de você vir assim ó, dando volume na raiz do seu cabelo, tá? Vou até mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Então você consegue ter um volume melhor. Ele desfaz os cachos aqui, por isso que você consegue mais volume. Ele deixa realmente o cabelo mais frisado nessa parte e o pente garfo ajuda muito. Eu tenho esses dois aqui. Esse aqui foi o meu primeiro, que é com os dentinhos de plástico. Ignorem esse último dente que foi comido por um cachorro, tá? E eu tenho esse aqui. Eu prefiro esse do que esse. Esse aqui, ele entra melhor no meu cabelo, não embaraça tanto. E eu acho que ele consegue desfazer melhor, porque eu acho que os dentes deles são mais finos. E eu consigo ter um resultado melhor com ele. Terceira dica são produtos. No primeiro ponto, são as máscaras. Existem máscaras que dão essa sensação de um cabelo mais cheio, um cabelo mais forte, um cabelo mais grosso. Eu vou deixar pra vocês um link aqui embaixo, que é do canal da Tamir Ismaia. Recentemente, ela fez um vídeo muito legal falando sobre máscaras que dão esse tipo de efeito. Que é um cabelo mais cheio, um cabelo mais grosso, né? Dá essa sensação de um cabelo mais grosso. E até trazem essa sensação de um cabelo mais volumoso. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Então o vídeo dela tá super completo, muito legal. Depois que você terminou de assistir esse vídeo, corre pro dela. Outro ponto são os cremes de pentear. Gente, creme de pentear influencia sim no resultado que você tem aí no seu cabelo. Então você utilizar cremes de pentear mais leves. Ou se não, usar cremes de pentear que tragam essa estrutura pro cabelo, né? Talvez seja até um pouco mais denso. Mas que ele não seja um creme oleoso. Ou até mesmo um creme que realmente pese demais no seu cabelo. Até a forma de você utilizar a quantidade de produto que você utiliza no seu cabelo vai interferir. Tá? Talvez quando você quer usar esse produto um pouco mais pesado. Você usar menos quantidade pra você conseguir ter um equilíbrio aí de volume no seu cabelo. Quarta dica é sobre técnicas de finalização. E eu vim falar dessas duas pessoinhas aqui. E a escova de cabelo e o pente de cabelo. Recentemente tenho testado muitos e muitos e muitas formas de finalizar o meu cabelo. E eu descobri, gente, que quando você usa um pente ou uma escova, seu cabelo fica muito mais definido. Às vezes até independente do creme que você usa, você consegue ter um resultado maior de definição. E no meu caso, sempre que eu tenho muita definição, eu tenho muito fator engolimento. E eu tenho menos volume. E às vezes, gente, quando eu faço a finalização com a minha mão, eu consigo ter um resultado de um cabelo menos definido. Então, assim, eu consigo ter um resultado de um cabelo mais volumoso. E minha última dica é você usar secador. Sempre que eu uso o difusor junto com o meu secador, eu tenho um cabelo muito, muito mais definido. E com bastante fator encolhimento. Quando é assim, eu tenho que arrumar meu cabelo, passar pente garfo, balançar meu cabelo. Desfazer alguns cachinhos pro meu cabelo ficar, o quê? Um pouco mais volumoso. Então, o que eu gosto de estar fazendo? Deixo o meu cabelo secar, tá? Naturalmente, depois venho, balanço, passo o pente garfo e venho com o secador. Porque eu acho que o secador dá esse movimento muito legal. Mas lembrando que você tem que usar um creme de pentear com fator proteção. E também um creme protetor térmico. Ambos com protetores térmicos, tá? Então é isso, pessoal! Essas são as minhas dicas que eu utilizei pra trazer pra vocês aí. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis. Então é isso. Se você é novo por aqui, não esquece. Se inscreve aqui no canal. Também deixa o seu gostei pra mim. A sua avaliação é muito importante pra eu saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. Não deixem, tá? De me seguir nas minhas redes sociais. Todas estão aqui na descrição. Todos os links, vídeos que eu falei vão estar aqui na descrição pra vocês. Compartilha esse vídeo aí com a sua amiga, com o seu amigo que tá procurando dicas sensacionais pra estar aí com o cabelo volumoso, bem bonitão. E também de deixar aqui embaixo o seu comentário pra mim. Me falando aí o que você mais gostou dessas dicas. Se você tem outras dicas, deixem aqui. Me contem também se o seu cabelo é mais cheio, mais ralo. Me conta tudo aqui embaixo pra mim tá conhecendo mais o cabelo de vocês. E assim eu conseguir criar mais conteúdo que vai te atender, que vai te ajudar. Tá bom? Então é isso, meus amores. Super beijo. Até a próxima. Tchau!